Vamos conversar agora com a diretora da empresa Gestão Consultoria, a Tatiane Costa Leite. Tatiane, bom dia, é um grande prazer receber você aqui no nosso programa. Bem-vindo ao Conexão Itajua, nas ondas da Panorama. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama. Bom, Tatiane, existe um processo que tem sido desenvolvido de um tempo para cá em função do número de problemas que tem acontecido com as empresas quando nascem no Brasil. Então, alguns levantamentos apontaram que as microempresas principalmente, elas não duravam nem três anos. No terceiro ano já estavam, vamos dizer assim, quebrando. Sim, sim. E aí começaram a se desenvolver técnicas de gestão, de gerenciamento, tentando minimizar, melhorar esses números, fazendo com que essas empresas tivessem mais duração. E uma dessas técnicas foi, um desses processos chama-se incubação de empresa. Exatamente. A partir da incubação de empresa, esses números melhoraram, mas como eles poderiam ser melhores, nasceu o processo de pré-incubação de empresa. Isso. Você podia explicar como é que é esse processo, o que é a pré-incubação? A pré-incubação, ela é um momento exatamente antes da incubação, quando o empresário, o futuro empresário, na questão pode ser um aluno, ou alguém que tem uma ideia, quer desenvolver o plano de negócio. Então, é o momento de se pensar no negócio, antes de se abrir realmente a empresa. Nesse momento, tem um acompanhamento, vou falar da pré-incubação que existe hoje na FACESM, tem um acompanhamento dos professores, que já tem uma bagagem teórica e prática do assunto. E eles vão estar orientando os alunos a como desenvolver melhor o seu plano de negócio, para quando eles realmente decidirem abrir a empresa, formalmente formalizar, aí eles, se tiverem interesse, podem ir direto para o mercado ou podem ir para o processo de incubação. Ou seja, a pré-incubação, vamos dizer assim, é aquele momento de transição que alia todo o seu conhecimento acadêmico, tudo o que você aprendeu na faculdade, ele passa a se tornar experiência. E esse período de transição é acompanhado pelos professores, é isso? Isso, isso. É um período que, vamos dizer assim, está ainda na fase de namoro da ideia, né? Ainda não tem muita certeza do que vai se fazer quando a empresa for para o mercado. Então, é a hora de testar, planejar e pensar nas alternativas que se tem. Inclusive, até mudar de ideia, né? Porque muitas pessoas embarcam numa ideia, num plano, e que no seu concreto, na sua concretização, é uma grande roubada, né? Falando no popular, né? Verdade. E o motivo pelo qual muitas coisas não dão certo, né? Verdade, verdade. O plano de negócio é a ferramenta para, de alguma maneira, testar a ideia e decidir se continua ou não. Então, se for para perder algum dinheiro, né? Que se perca ainda no papel, e não efetivamente na prática. Bom, como é que foi a tua experiência no processo de pré-incubação? Você é pré-incubada, a tua empresa foi pré-incubada na facete, ou seja, você é aluna de administração, não é isso? Isso. Se formou em administração e já partiu para a pré-incubação, ou antes mesmo de se formar, você já estava pensando na sua empresa? Não. Na época, quando nós começamos a faculdade, logo eu já comecei a trabalhar na indústria. Na época, trabalhei na AFL e fui levando a faculdade e a empresa junto, né? Uns cinco anos de faculdade. Quando, no final do ano, no último ano de faculdade, eu e a minha sócia, na época, Aline, sabíamos que não era aquilo que a gente queria fazer para o resto da vida, né? Que era trabalhar numa indústria, não saber se estava sol ou chuva lá fora, né? E aí, nós fomos convidados para uma empresa daqui de Itajubá, para fazer um projeto para eles, financeiro, que eles precisavam apresentar um negócio. Apresentamos o resultado do trabalho, junto com o trabalho de conclusão de curso e formatura, né? Aquela bagunça toda de final de ano. E eles adoraram o nosso trabalho. A partir daí, nós duas começamos a pensar na possibilidade, realmente, de abrir a nossa empresa no setor de consultoria. Tiramos férias juntas. A Aline era, na época, gerente do Banco Mercantil e eu trabalhava. Nós tiramos férias. Essa Aline é a Aline Valadão? Não, não é a Aline Valadão. Ah, tá. Que é a professora da FACED, né? Isso, professora de RH. Mas e aí? E aí, nós tiramos férias juntas e fizemos uma pesquisa de mercado. Vimos que realmente tinha demanda por consultoria aqui em Itajubá e decidimos sair do nosso emprego. A Aline conseguiu fazer uma negociação, né? Eles mandaram ela embora e eu não consegui e tive que pedir demissão. E, na época, estava se abrindo o processo de pré-incubação na faculdade. O professor Vladas, o professor Ronaldo e o Guilherme Garnet nos deram o maior apoio e nos incentivaram a participar do programa. Quando nós saímos do nosso trabalho, efetivamente, nós ainda não tínhamos nada concreto, né? De contrato fechado com alguma empresa para trabalhar. Tinha a ideia. Só tínhamos a ideia e o mercado tinha necessidade. A gente precisava estruturar o nosso plano de negócio para poder ir para o mercado. Agora, eu pergunto para você, Tatiane, essa ideia, ela nasceu a partir de uma necessidade do mercado. Você percebeu que o mercado estava precisando desse tipo de consultoria em gestão? Ou você já tinha esse sonho quando você estava formando? Quando a gente estava na faculdade, nós tivemos uma matéria específica que era de elaboração de plano de negócio. E nós gostamos muito. Só que ficou por aí, né? Esse sonho ficou, esse gosto ficou ali adormecido. Mas quando nós fizemos a pesquisa de mercado e vimos que tinha oportunidade no mercado, foi aí que nós tomamos a decisão. Então, uma das características do empreendedor é correr risco calculado. Verdade. Então, a gente decidiu sair do trabalho, ficar sem dinheiro, né? Por um tempo, mas a gente sabia que tinha essa demanda que dava para a gente aproveitar. E a partir daí, você fez o processo de pré-incubação e demorou quanto tempo a pré-incubação? Nós ficamos na pré-incubação por um ano. Um ano. É o tempo médio, né, da pré-incubação? Isso. Um ano de pré-incubação, depois você passou a ser, foi na Facesme, depois foi pré-incubação na Insite, não é isso? Isso, fomos para o processo de incubação da CGI. Da CGI. Isso. E aí, montou a sua empresa? É, ficamos lá mais dois anos e aí, quando fomos graduados, fomos para o mercado. E como é que está sendo essa experiência no mercado? Olha, está sendo fantástica. É uma coisa ótima, assim, tem demanda, tem mercado. Hoje, eu tenho um contrato, sou consultora do Sebrae, Minas. Sou consultora da Fieng, que é a Federação das Indústrias. É diretora de Indústria e Comércio? Estou diretora de Indústria e Comércio há uma semana. Aham. E estou dando uma aula na Facesme, de Teoria Geral da Administração. Quer dizer, você a partir do, ou seja, tudo começou com um sonho. Sim. Um pensamento. De olho no mercado também, observando que o mercado estava precisando, entrou na pré-incubação, da incubação para a incubação e aí realizou a sua empresa. Exatamente. Você percebe nessas etapas que a pré-incubação e a incubação foram muito importantes na formação da sua empresa e ajudou a você a manter essa empresa estável como ela está e fazendo de você uma empresária de sucesso? O tipo assim, se não fosse isso, eu já teria quebrado? É, com certeza. O processo é realmente um ciclo que faz parte da gestão das empresas. Gostaria que quem tivesse interesse e puder participar realmente dá uma alavancada muito boa. Tanto na parte de conversar sobre o mercado, entender, discutir novas oportunidades e principalmente na questão de rede de relacionamentos, que é uma coisa que hoje é muito importante para as empresas e isso foi um ponto fundamental que foi desenvolvido na incubação pelo CGIT. É verdade. Aliás, nesses cursos que a gente faz, muitas vezes uma das partes mais importantes é o cafezinho, né? É verdade. Quando você vai fazer o contato com outros profissionais que estão no mercado e aí rola aquela troca de informações e você consegue realmente bons negócios, não é isso? Sim, sim. É nesse momento que o relacionamento se estreita, né? Que um fala o que está precisando e o outro sabe aonde, né? O ponto para resolver aquela necessidade. Tatiana, então é uma experiência que deu super certo? Com certeza. Vale muito a pena participar do processo. Bom, a Facente também está oferecendo um curso de administração pública, né? Isso. Está começando agora em maio. As inscrições estão abertas para o curso de administração pública na FACESME, é um curso de MBA. É uma pós-graduação. É uma pós-graduação. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a FACESME, direto com a Diene, que é a responsável por lá. É, aqui o telefone é 3629-5742. Aliás, é um... mais uma vez eu aproveito essa entrevista com a Tatiana para chamar a atenção dos administradores públicos da região que estão na audiência da Rádio Panorama. E principalmente de você, leitor. Cobre, faça essa cobrança em cima dos gestores, porque esse negócio de gestor que entra ali porque é amigo do fulano, do ciclano, e que não tem especialização técnica nenhuma, isso chama-se cabide de emprego. Isso no Brasil tem que acabar. A máquina pública é uma máquina lenta em função da falta de conhecimento administrativo das pessoas que estão nela. Isso é um absurdo. Aliás, até como... já que os consumidores estão cada vez mais exigentes, os eleitores têm que fazer também. Então, existem cursos que especializam esses funcionários na administração pública. É um investimento que vale a pena, porque senão, esse funcionário que está aí, ou esse político que foi eleito, está simplesmente marcando o passo, meu amigo, e levando o seu dinheiro. Não é isso, Tatiana? Com certeza. A profissionalização da administração pública é uma importância muito grande, tem importância, e a FACESM, antevendo essa necessidade, já está oferecendo o curso para quem quiser se profissionalizar. Ou seja, não faz quem não quer. Exatamente. Agora, quem quiser o início, como a Tatiana já colocou, em maio, quem quiser mais informações, procura de aí no telefone, presta atenção aí, você que está na prefeitura. 3536295742. 3536295742. Ou então, passa o e-mail para comunicação, que na internet escreve comunicacau, não tem tio nem acento, nem cedilha, arroba impex, impex, escreve com dois p's, impex.br, e nppex.br, é assim, comunicacau, arroba impex.br. Entre em contato com o pessoal, procure informação, que o curso de administração pública com certeza se encaixa perfeitamente na necessidade da sua prefeitura, da sua secretaria. Então, vamos respeitar o poder público e vamos, como a Tatiana bem colocou, nos profissionalizarmos para podermos fazer jus a esse ganho e a essa confiança que o eleitor, consumidor, povo, que só é procurado nas horas do voto e para pagar imposto, depositou em vocês que estão nos cargos públicos. Me empolguei, Edson Wander. Eu vou me candidatar na próxima. Brincadeira. Tatiana, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Foi um prazer. Parabéns pelo sucesso da sua empresa. Aliás, parabéns, sorte frente à diretoria na área de indústria e comércio aqui do município de Itajubá e espero nos vermos breve. Manda um abraço pessoal na Facesme lá. Pode deixar. Conversei aqui com a Tatiana Costa Leite, diretora da gestão consultoria, que foi uma empresa que passou pelo processo de pré-incubação da Facesme e hoje é uma realidade de sucesso no mercado.